E isso, os bunda rachada. O Nando Moura fez vídeo, o Mamãe Falei fez vídeo, o Metaforando fez vídeo, e agora ninguém mais, ninguém menos do que o Felipe Neto apareceu pra dar o ar da graça. É absolutamente urgente e necessária a criação de uma lei que proíba de maneira veemente alunos que filmem professores e exponham na internet. Isso deve incluir vídeos que borrem a imagem do professor. O professor já sofre demais pra ainda ter que lidar com essa corte de vagabundo. É isso, se o Felipe Neto falou, então tá falado. Se ele tá contra, eu sou a favor. Mas reparem quando ele diz que tem que ter uma lei que proíba a filmagem de professores, e não do aluno filmando a si próprio. O caso do Wilker tá sendo bem debatido ultimamente pelo pessoal, mas a verdade segue sendo uma só. Perante a lei, não importa o quanto esses frescos chorem ou o quanto eles mordam as costas, não existe nenhuma irregularidade ou crime sendo cometido ali. Por isso que o Felipe Neto veio dizendo que precisa criar uma lei. E sim, Felipe, deveria ter uma lei, mas eu nem te conto qual. Espera lá, eu acho que eu tô indo rápido demais. Parece que eu sabia que o caso do Wilker ia estourar. Foi eu postar o vídeo e o geral começou a comentar sobre. Fato curioso é que desde quando eu postei o meu primeiro vídeo, que tem já uns 9 ou 10 dias mais ou menos, o Wilker tava com exatos 700 mil inscritos. E hoje o cara tá com 765 mil. Foram mais de 65 mil inscritos nos últimos 10 dias. E é claro que eu fui atrás pra conversar com alguns advogados sobre os vídeos dele. E lembrando pessoal, o advogado não é juiz. Mas todos eles falaram a mesma coisa, de que o Wilker não tá fazendo nada legal. E o que tá fazendo esses vídeos darem muito bom e ter muita visualização é a reação de outras pessoas. E de como esse pessoal que gosta de cobrar tolerância, não sabe ser tolerante de volta. Não é à toa que o Wilker também é advogado e bacharel em direito. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Mas a Misséis, como assim, também tem a voz dos alunos que saem de fundo. Ora, meu caro, perante a justiça brasileira, tem que ter alguma forma de você linkar a voz que aparece no vídeo com algum indivíduo. Tem que haver uma espécie de identificação. Enquanto isso não ocorre, não tem como alguém acabar alegando violação de privacidade, direito de imagem. Porque é só uma voz solo, ninguém sabe de quem é aquela voz. E lembrando que como a Universidade é federal, eles ainda estão no ambiente público. Mas a Misséis, pera lá, o professor não é autoridade dentro da sala de aula? Se ele fala que não pode filmar, não pode filmar, não é o professor que manda? Ora, meu caro, sim, você está completamente correto. O professor é sem autoridade dentro da sala de aula. Porém, ele ainda tem que seguir as leis no código civil. Nessa ideia fantasiosa desses professores mimados e autoritários que não aguentam ser questionados de que eles podem tudo, imaginem só essa seguinte brincadeira. O professor chega na sala de aula e fala Turma, como eu sou autoridade e sou eu que mando aqui, hoje vai todo mundo me pagar um boquete. E bem gostoso, bem babadinho, hein? Aí o cara vai e abaixa as calças e manda você chupar. Exemplo extremo, eu sei. Mas vocês entendem no porquê isso não pode acabar acontecendo. Porque o professor, ele ainda está sujeito às leis do código civil. E ele tem que seguir aquilo independente das normas da faculdade. Ele não faz isso porque ele tem o código civil a ser respeitado. Enquanto no código civil não tem algo dizendo que proíba esse tipo de filmagem dentro da sala, o Wilker está completamente correto. Outro ponto interessante é de que imagina se o Wilker de fato seja processado. E aqui o cara tem que agradecer a burrice dos alunos que estão na sala com ele. E de alguns comentários que ele vem recebendo. Ele tem print dos alunos no grupo da faculdade de outras pessoas, falando que tinha que pegar esse cara de porrada, que tinha que bater nele. Então imaginem que no processo, pra ele colocar isso na defesa, seria muito fácil. E aí o cara fala que está se gravando pra tentar ter um meio de segurança ali. Pra que outros alunos não venham bater nele, conforme ameaças que ele vem recebendo. Materialidade pra ele dizer que sofre ameaça constante, vixi, isso aí o cara tem de sobra. E mesmo que ele venha a sofrer um processo coletivo, pro cara acabar processando de volta falando que ele está sendo ameaçado de morte dentro da faculdade, vixi, também é dois palitos. Olha só o presente que esses animais deram pra esse cara. Isso não se limita à sua sala de aula. Imagina tu estudar licenciatura no turno da noite, e ter que aturar um arrombado soberbo desse, infernizando o professor. Porra, tomara que apanhe. Por que não foi na PUC fazer essa palhaçada, seu arrombado? Movimento estudantil da UNB. Por favor, desçam o cacete nele. Eu tenho certeza que o Wilker olha isso daqui e fala, putz, muito obrigado, cara. É muito de boa pro cara acabar colocando na defesa dele, que ele se grava por medida de segurança. E ele acaba postando o vídeo depois, porque não tem uma lei que proíba ele de fazer isso. Eu arrisco dizer que 70% do sucesso do Wilker se deve mais ao fato de outras pessoas agirem como irracionais quando são questionadas por ele, do que pelo próprio talento do cara em acabar produzindo alguma coisa. Exatamente como esse professor aqui, que fugiu da sala de aula com o rabo entre as pernas. Tudo isso porque ele não aguentou ser questionado. E fique feliz, viu? Porque é você que paga o salário de um bosta desse. Eu tenho que apresentar pra vocês o patrocinador oficial do canal, que é a John Batch. Lembrando que a John Batch é uma casa de aposta. Não é renda extra e não é investimento. Tudo aqui é só um jogo pra você se entreter e se divertir. O site é para maiores de 18 anos, então se você tiver menos, pode pular essa parte. Na John Batch tem a parte de esportes e também tem jogos originais, como Crash, Double, Minus, Dice e muitos outros. Lembrando que ao jogar aqui, você tá usando dinheiro real. Então jogue sempre com segurança e também com responsabilidade, porque você pode tanto ganhar como também pode perder. E eu recomendo que vocês usem o Pix, de método pra saque e também pra pagamento. E o valor mínimo de depósito é apenas 20 reais. A John Batch é acessível tanto do computador, como também do celular. E hoje eu vou jogar o Crash. E ele funciona assim. Tem esse multiplicador e ele vai subindo. O objetivo aqui é simples, é você colocar o valor antes dele crashar. Se você tirou antes de crashar, você vence. Caso contrário, você perde. Então na John Batch, colocar 2 milzinhos aqui, vamos ver o que que rola. Eu acho... Eu, bom, tô sentindo que vai... Tem... Acho que vai passar do 2x. Dessa vez vai passar. Pegou muitos ali que deu abaixo de 2. Então quando, mais ou menos, quando acontece isso, eu tenho um bom pressentimento. Opa! Aí, 2x. Aqui na John Batch você tem o suporte 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, pra te ajudar e te atender. E ela também tá 100% de acordo com as novas normas de legalização do Brasil. Sendo uma das primeiras a obter o registro do SGAP, que autoriza ela a acabar operando de forma legalizada, a atuar no território brasileiro. Entrando pelo meu link, que vai tá na descrição ou no comentário fixado, e utilizando meu código RAMESES na criação da sua conta, você vai dobrar o seu primeiro depósito, que é limitado a mil reais. E você ainda ganha mais 40 rodadas grátis. Use o código RAMESES. E lembrando que pra sacar esse bônus, você precisa atingir o rollover de até 35 vezes. E se você indicar de um bet pra outras pessoas, você vai ganhar 20 reais. Caso a pessoa que você indicou, seja um usuário novo e deposite 50 reais na plataforma. Esse cara tem que parar de fazer isso. Enquanto você não parar de gravar... Eu tô quietinho na minha aqui, sendo aluno, fazendo algo que é direito meu. É isso aí. Ok? Todo mundo comigo, né? Todo mundo comigo, né? Aí o senhor pretende fazer isso nas próximas aulas também, é isso aí. Eu tô matriculado. Isso aqui a gente só tá criando, a gente só tá criando aqui documentação pra mostrar que você tá aqui pra fazer zona. Pra mostrar que eu tô... Fazer zona, o cara tá de boa. Ele só tá respondendo educadamente e tá o professor aí perdendo a cabeça. O que eu tô fazendo que é contra a legislação? Cita uma coisa aí. Uma coisa, professor. Cita uma coisa aí, professor. Cita uma coisa que ele tá fazendo que é contra a legislação, professor. Cita. O senhor é professor. O senhor tá indo pro papo amar da meritocracia aí. Cita uma coisa que eu tô fazendo de legal aqui. Vai, professor. Sua chance, vai. Com base em que legislação? Ai, velho. Não tô discutindo com você. É muito bom. Mostra muito despreparo desse pessoal quando eles estão conversando barra debatendo com o Wilker. É um pessoal muito despreparado. O cara fala, vai. Cita a legislação aí que eu tô fazendo de errado. O senhor vai embora, né? Tá. Galera. Tchau, professor. Boa noite, viu? O cara fugiu. Caralho. Fugiu. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Estevam Thompson. Eu fui professor de vocês de História da África. Caralho, que foda. A História da África, como eu gosto de chamar. Afinal de contas, né? Vocês imaginam se... vocês devem estar fazendo antiga aí, né? Se fazer antiga... Brabo. É, é muito difícil. África é o berço da humanidade. Tem muita história pra ser contada. Eu concordo. Você é o cara que gosta de filmar as paradas e botar na internet, é isso? Ele parou o que ele tava falando com silêncio. Você que é o cara que gosta de filmar e colocar na internet, é isso? Você tá fazendo isso agora? Aham. Caralho. Então vai. Cinco ou seis explicações. Mas vai lá, professor. Dá pelo menos uma. Uma minha só. Tô disponível. Ok. Foda-se. Foda-se. E eu tô falando De novo, explicando pro pessoal burro, imbecil, idiota e twitteiro. Ele não tá filmando o professor. Ele está filmando a si próprio. Não existe uma legislação que impeça ele de filmar a si próprio. E isso é fato. Seu direito de fazer isso tem que estar amparado em uma legislação. Exato. Qual que é a legislação? Artigo 47 da lei de 98... Professor, você não tá trocando com cinco de paus, não, né? Isso não tem nada a ver com o que eu faço. Nada mesmo. Nada mesmo. Isso daqui que eu faço são questionamentos na sala de aula quando for pertinente e será uma interlocução comigo. Eu acho que eu sei do porquê que o professor tá assim. Porque você para pra pensar porra, por que os professores se incomodam tanto? Um, porque o Wilker pelo que ele tá se propondo a fazer ele tá aprovando, né? Que rola a doutrinação dentro das universidades federais. O que todo mundo já sabe. Fato é, se o professor não tivesse vergonha das porcarias que ele fala, ele não ia se sentir incomodado de, sei lá, de acabar sendo gravado. Porque eu tenho certeza que esse professor é o tipo de cara que quando o Wilker acabar questionando sobre questões de racismo e de como há muito tempo atrás negros escravizavam outros negros na África, ele vai meter a cartada que não, isso não aconteceu, que não sei o quê. Então acabar falando que não rola uma doutrinação um pouco bizarra. Se esse professor não tivesse vergonha das coisas que ele fala, ele ia falar assim, não, beleza, pode gravar aí, tamo junto. Eu vou filmar. Eu estou me filmando. Exato. Hum. É, não, é isso aí, tá pra dentro. Paulo Freiriano, galera, vamos tentar mudar a sua... Logo ele, né? As suas categorias, a maneira como você... Ele, inclusive, é um objeto de questionamento novo, vamos aproveitar. Peraí, estou falando. Caramba. É... Wilker. Você foi soldado do exército, é isso? E Cabo também. Olha. Cabo é maior do que soldado. É. Tem que ralar muito um curso que a maioria dos senhores aqui da UNB não aguentaria. Nem o primeiro dia. conhece alguma coisa sobre hierarquia. Será? Ele falou de Paulo Freire e depois questionou o cara sobre ser soldado pra falar de hierarquia. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, vou pedir pro meu editor colocar aí, mas eu acho que o Paulo Freire, ele era contra esse lance de hierarquia. Bastante. É. Então, assim, vou colocar as coisas nos termos que você conhece. Hum. Vamos dizer que você continua sendo cabo, né? E eu sou general. O que isso tem a ver? E ordem dada é ordem cumprida. A gente pode imaginar isso, mas fica só no campo da... Exato, exato. O que isso tem a ver com a nossa relação aqui? Exatamente. Somos funcionários públicos. O pessoal questiona, mas, pô, Ames Séis, então o professor, ele não é autoridade? Sim, tá certo, professor. Ele é autoridade na sala de aula, mas ele ainda tem que seguir a legislação do Código Civil. O professor, mais que ele seja autoridade na sala de aula, ele não pode chegar e falar assim, turma, hoje vamos estuprar a Fernanda, vamos estuprar a Ana, vamos matar o José. Não, ele não pode fazer isso. Ele tem que seguir a legislação do Código Civil. Ele tem leis a serem seguidas. Logo, se o Wilker, ele tá fazendo algo que não diz no Código Civil, olha, isso daqui é proibido, logo, ele pode fazer aquilo. E os professores não tão aceitando e é simplesmente surreal como os professores, eles pegam, tem a lógica ali e eles simplesmente fingem que ela não existe. Tudo porque são professores mimados, acostumados com alunos lambendo o saco deles que não aguentam ser questionados. Eles não aguentam que a autoridade deles ali seja questionada ou colocada em xeque porque é uma situação na qual eles não podem fazer nada. O seu papel é da aula. O seu papel é da aula e o meu é ser aluno aqui. Amigo, você tá conseguindo os conceitos. Isso aqui não é a zona, não. Não, porque se fosse você tava na casa do seu marido. Aqui existem ordens pra isso aqui acontecer. Sim, mas você ainda tem que seguir um Código Civil. E se no Código Civil tá falando que o Wilker não é proibido de fazer isso ou não tem uma proibição, logo, ele pode fazer. E você não tá aceitando. Eu quero ver você entrar assim na delegacia e falar isso aqui é uma instituição vai lá na delegacia, vai lá na papuda. Isso não tem nada a ver, mano. É uma repartição pública mas não é uma zona, não, meu cara. É óbvio que não. Eu não vou ficar aqui produzindo conteúdo pra você. Mas produziu, né, professor? Falou e acabou virando conteúdo. Que patético. Você tá entendendo? O senhor acha que eu vou postar uma bobagem de aula? Eu acho que você vai ter Isso não gera engajamento nenhum. Porque você tá fazendo isso. Você já é notório. Você tá entendendo? E eu quero só entender você assim. Você entende hierarquia? Não tem nada a ver hierarquia militar com uma sala de aula. O senhor não consegue diferenciar contexto? Eu vou usar uma outra linguagem. Você, pra ter mais... parecido com o que a gente vai ganhar. Muito autoritário. Você é marujo, cara. Eu sou capitão de mar e guerra. Menos também, professor. Bem menas, hein? Tá cueguinho bem inflado, hein? 20 anos pra correr pra chegar onde eu cheguei. Um foda-se gigantesco pra você. 20 anos pro cara correr chegar onde você chegou pra não aguentar um aluno questionando você você mandar o cara fazer alguma coisa que não tá na legislação ele dizer não e você acabar dando esse showzinho poxa, traga um açaia para a menininha. Pra ter autoridade de chegar numa sala de aula e dizer como é que as coisas vão acontecer, velho. Foda-se a sua autoridade, cara. Você tem que estar amparado na legislação. Você não pode chegar na sala de aula e falar que ah, hoje eu vou cortar o pinto de não sei quem. Não pode. Você tem que seguir a lei. E se na lei tá falando que o Ricker não é proibido de fazer isso ele vai fazer. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Você conhece meritocracia? Você já ouviu falar em meritocracia? Qual o seu mérito de estar tirando essa onda aqui? Essa empafia toda? Você não tem mérito nenhum, camarada. Eu tenho o direito de fazer isso. Eu tenho o direito de ser um dissente. Você sabe o que é ser um dissente? Existe uma atitude certa pra ser dissente. Uma coisa anula a outra? Claro. Com base em quê? Novamente. Porque eu estou te dissente. É só porque ele tá falando. Porque o senhor mandou e aí a gente tem que seguir. Cara, você tá se comportando como aluno. Você não é mais criança. Você não é mais criança. Aluno é aquele que não tem dúvida. Você não tem... A gente já não atingiu a idade da razão. Tá ligado? Você já atingiu a idade da razão. Já? Então você não é mais aluno. Você é dissente. Existe um tipo de atitude que você tem que ter pra participar de uma aula dessa. Mas eu tô dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra e uma coisa não tem. Cara, eu estou na condição de aluno exercendo o meu direito. E isso você não tem como argumentar comigo. Eu... Como não tem, ele falou. Fala qual lei? Fala legislação. Fala aí. E o professor não sabe. Ele não sabe responder. Ele tá se segurando naquela questão de que ele seria a autoridade entre muitas aspas na sala de aula e não quer largar disso. Só que esse argumento não é o suficiente. O que eu tô fazendo? Não, você só tá falando, cara. As coisas não vão acontecer do jeito que... Eu tô dizendo que artigo 5º da Constituição Federal inciso 2. Ninguém será obrigado... Ah, se você não acredita, pegue a Constituição, pegue lei pra todos os alunos verem. Vamos ver quem tá certo. fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Estou pedindo a lei pro senhor que me proíba de fazer isso. Não vai rolar a aula. Se a lei não me... Professor fugiu, que covarde. E sou eu que pago o salário de um bosta desse que simplesmente chega, recebe dinheiro público, só que aí do nada ele pega... Hum, não tão me questionando aqui na sala de aula. Ah, eu não sei. Fala lei. Ah, não sei. Vai embora. Tchau pra vocês. Eu duvido se vai descontar o salário de um bosta desse daí. Ah, tem que estar em contato com a puta sua mãe. Galhofa e isso que o cara... Mano, Wilker, parabéns, cara. Você tem um sangue frio que é simplesmente absurdo, coisa que eu não teria. Então vai fugir de dar aula que é o seu papel, professor. Fugir de dar aula não, meu irmão. Eu tô aqui de boa. Eu não vou atrapalhar a sua aula. Eu não faço isso. Que vergonha. Garanto que eu vou ser o seu melhor único. Que vergonha de professor. Que vergonha, cara. Que nojo dessa galera. Marado, você tá fazendo minha aula. Você precisa de aula, né, cara? Pois é. É, cobre o seu professor. Que não aguenta ser questionado. Cobre esse bosta aí. Então esse cara tem que parar de fazer isso. Não, não tem que parar. Ele não tem que parar. Eu tô quietinho na minha aqui sendo aluno, fazendo algo que é direito meu. É isso aí. É isso aí, pô. Agora você imagina os professores estão juntos lá, tipo, fazendo uma reunião. Porque é óbvio, né? Os professores já conversaram entre si. Imagina todo mundo ali na sala dos professores e o pessoal comentando Nossa, como é que a gente vai parar esse Wilker? Aí chega um cara desse. Não, deixa comigo que eu vou fazer ele parar de gravar. E aí o cara chega na sala de aula, paga uma vergonha dessa, paga um mico desse, vira conteúdo na internet, mostra o quão autoritário vocês são. Essas pessoas se dizem combater o fascismo, o autoritarismo, mas são tão autoritários e tão fascistas quanto. Eles não aguentam ser questionados. Aí o senhor pretende fazer isso nas próximas aulas. Que professor covarde, que professor covarde. Nem é isso aí. Eu tô matriculado. O que que eu tô fazendo que é contra a legislação? Inacreditável. Vai professor, é só a chance. Cita uma coisa que ele tá fazendo de legal. É a sua chance. Deixa ele desajustar. Prova que você tá certo. Prova que todos esses anos que você passou estudando, estudando, pra que você se tornasse um professor, valeram realmente a pena. Não vai discutir porque você não tem argumentos. Tchau, professor. Boa noite, viu? Caramba, que educado ainda. É isso aí. Fugiu. E depois, o que que aconteceu? Em outra aula, esse professor voltou e tentou bater de frente com o Ilker de novo. 27 do 10, segundo dia de aula. Tamo aqui, sala lotada. Já se apresentou a gente nosso... Já. De novo. Cabo de extrema de direita. Caralho, cabo de extrema direita. Isso é inacreditável. É engraçado como que pra essas pessoas só existe a esquerda e a extrema direita. Não existe outra coisa. É. A extrema direita? A sua... a sua... É... Câmera já. Apostos para sabotar a nossa sala. Sabotar não. Novamente, eu venho aqui pra acrescentar e contribuir. Que bom, que bom que ele vai acrescentar. O senhor vai ver. Olha só. Vale. É, ele já chega filmando já. Boa noite. Boa noite. É... O pessoal já tava comentando sobre ele. Essa risada entregou muita coisa. Então é o seguinte. Deixou. Obrigado. O cara chegou de boa. Só sentou. É... De dia 7 do 10, no dia de aula, vamos falar sobre plano de ensino e biografia. Sala lotada. E a influência de... direita. Estrema direita aqui, filmando. Caralho. Ele só chegou, sentou na mesa dele e o professor extrema direita. Puta merda, que vergonha. Fazendo a galhofa dele. Galhofa não, o exercício de direito. Tentando aqui, sabotar a nossa aula, mas... Sabotar? O cara não falou nada. O cara não falou nada. De forma alguma, eu quero acrescentar para essa comunidade pedagógica aqui. Ok, vamos lá. Vamos acrescentar. Vamos. Pessoal, é o seguinte. Hoje eu vou fazer as coisas um pouquinho diferentes do de curso do Nunes. Vamos lá. Eu vou pedir para a nossa monitora passar com a chamada. Vocês vão assinar a chamada, cada um de vocês aí. e ela vai apresentar um outro documento para vocês. Deixa eu dar uma olhada nesse documento aqui. Que foi um pedido do corpo jurídico da UNB e da UND, para esse novo processo administrativo que está sendo aberto agora. Eu vou dar uma lida nesse termo. É um termo de proibição de uso de imagem e áudio que diz assim. É coisa de ademogar. Eu acho que o Nando Moura acabou postando um vídeo hoje falando sobre... Falando que o Wilker tinha chance de ser processado, perder processo, preso, enfim, o Wilker ele não está filmando outros alunos. Ele está filmando a si próprio. Por mais que na faculdade esteja falando ó, você não pode fazer isso, isso e aquilo. De novo, eles têm que estar amparados na lei. Eles têm que seguir um código civil. Enquanto não existe uma lei que proíba que você se filme dentro das universidades, eles não podem fazer nada. Mas aí você fica naquela Miami 6 e o direito de imagem. Aí que está, meu caro. O direito de imagem é direito de imagem. Voz é outra coisa completamente diferente. E sem falar também que eles estão num ambiente público. Então não tem muita coisa que eles possam fazer. Então por mais que saia a voz desses alunos, teria que ter uma forma de que ó, essa voz é de aluno tal. Ele tem que falar ó, essa voz é desse cara ou essa voz aqui é de pessoa X. Teria que ter uma identificação disso. Enquanto isso não ocorre, o cara não está errado e está sendo como certo. Ainda entra aquela questão de que se ele for processado, obviamente ele vai fazer a defesa dele, só que ninguém sabe o que se passa na cabeça do juiz. Pode ser que o juiz veja isso e fala pô, o cara não está fazendo nada de errado. Vocês da faculdade aí que se fodam, aprendam a conviver com o cara. Da mesma forma que o juiz pode ver isso daqui e falar putz, você está errado. Apaga tudo que você fez e aí sei lá, dá um jeito aí de pagar uma indenização pessoal. Ninguém nunca sabe o que se passa na cabeça do juiz. A gente está no Brasil, onde já saiu um monte de condenação absurda. Só que aí também entra outra questão. O Wilker, se eu não me engano, esse vídeo está com meio milhão de views postado há um dia atrás. Se esse vídeo estiver monetizado, esse cara está ganhando muita grana. Então vamos supor que o cara, sei lá, foi condenado a pagar oito mil reais. O que é oito mil reais para quem tem um canal no YouTube desse tamanho fazendo essa quantidade de views por vídeo? Ele vai ficar igual o Tiago Santinelli. Acho que toda semana ele está sendo uma condenação do Tiago Santinelli que ele tem que pagar a indenização pessoal. Só que do que adianta o cara vai lá e paga vinte mil de indenização, igual foi para um caso aí, eu vou pedir para o editor estar colocando na tela. O que adianta o cara pagar vinte mil sendo que ele está fazendo duzentos por show, fazendo casa lotada? Então é meio como se não fosse nada. Mesmo se ele venha ser condenado, os vídeos do canal dele. Aquele jargão é de direito. Nós, discentes da Universidade de Brasília, UNB, abaixo-assinados, viemos por meio deste documento manifestar a nossa expressa e revogável não autorização para divulgação e publicização de quaisquer áudios e ou imagens gravadas durante as aulas de História da África com a unha no cunho ministradas pelo professor doutor Estevam C. Thompson. Essa proibição abrange gravações realizadas tanto pelo professor quanto por quaisquer outros indivíduos presentes na sala de aula. Justificativa legal. Declara-se que a proteção da intimidade e da privacidade dos discentes... Mas a privacidade não está ligada a eles estarem em um ambiente público. Eu acho que é isso que esse pessoal não está entendendo. É inacreditável como essas pessoas são burras. Se o Wilker estivesse indo na casa dessas pessoas e gravando lá, aí é outra coisa. Mas eles estão em um ambiente público, de uma universidade pública. E não existe uma legislação que impeça ele de filmar a si próprio. É um direito assegurado pela Constituição Federal e pela legislação... Agora você quer falar de legislação e Constituição Federal? Agora vocês querem fazer isso! Sei lá, parece que esse tipo de coisa se torna interessante quando só é conveniente para vocês, não é? ...vigente, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. O uso indevido de gravações sem consentimento dos envolvidos poderá ensejar a responsabilidade de civis e penais. Consequências da violação. Qualquer divulgação para o uso indevido das gravações em desacordo com o estipulado neste termo poderá acarretar medidas legais cabíveis incluindo... Vai lá, professor. Processa, vai lá. Processa. Se eu não me engano, o Wilker também já falou em outro vídeo também que ele já foi processado e ele ganhou algumas causas. Então, ele tem jurisprudência para isso também. ...se limitando a reparação por danos morais e materiais. Por fim, reforçamos que a presente manifestação é realizada em consonância com o direito à imagem e à privacidade sendo considerada nula qualquer tentativa de titulação sem consentimento expresso dos signatários deste termo. Ok? Então, é a... Que bizarro. Vai voltar daqui a pouco com a chamada e esse termo. Explicação do termo. Como ficou óbvio, isso é uma forma de proteger vocês. Proteger do quê, professor? Da doutrinação que acontece na sala de aula? Da vergonha que é você lecionando? Dele expondo as coisas que acontecem aí dentro? Proteger do quê, exatamente? A divulgação que está sendo gravada aqui eu vou fazer gravações para somar essa documentação que vai ser enviada para o processo administrativo. Boa! Será que você tem dito que o cara de extrema direita não vai pesar um pouco contra vocês também, não? E também porque existe a possibilidade de um processo coletivo. Que verbo. Veja você, eu sou tão inocente, né? Eu achava que esse circo aqui era uma questão ideológica, o cara estava fazendo pela causa. E os advogados ontem disse, cara, isso tudo é monetizado. Então você conversou com os advogados, caramba. Eu tenho grana, porque uma coisa anula a outra? É isso que o cara está fazendo isso. Uma coisa anula a outra? Você não pode... Caramba, o cara não pode ganhar dinheiro com o trabalho dele mais? Comunista, né? Fazer o quê? O cara explicar sobre trabalho para um cara monetizado ainda. Não dei a palavra brusca. Que autoritário. É, então, isso tudo é monetizado, né? O cara está ganhando grana. Então, se estão fazendo grana com o nosso áudio e com a nossa imagem... Caralho, que professor burro não é com a imagem de vocês. Exatamente isso. ele tem que ter uma forma de identificar aquela pessoa. Eu quero deixar claro que a imagem de ninguém, anuncia do senhor que quis aparecer me gravando, então o senhor, consequentemente, me dá o direito de me gravar também, está tudo certo. Só que fora isso, a imagem de ninguém aparece aqui, ninguém é identificado pessoalmente e o senhor falou sobre achar que é uma questão ideológica. Eu acredito que há doutrinação aqui, como todo mundo... Você acredita? Tenho certeza. ...que me segue e a gente precisa combater isso. Não, deixa eu só concluir rapidinho. A gente precisa combater isso e eu acredito que tem que haver mudanças legislativas. Doutrinação no sentido, por exemplo, que a gente vai estudar aqui, provavelmente vai acontecer um ensino de que só negros, por exemplo, eram escravizados, sendo que a gente teve muitos brancos também sendo escravizados e eu acho que é pouco provável que vai ser... Cara, é um ponto que, de fato, é muito interessante. Só que toda vez que falam isso, muitas pessoas levam isso como piada. Existiu escravidão com branco? Sim, existiu. Isso é fato, está na história. Só que quando você coloca na balança quando os negros foram escravizados, fica uma discrepância muito grande. A escravidão como um todo, óbvio, é ruim, só que não tem como você acabar fazendo um comparativo de escravidão com branco e com negro. E eu não estou falando isso, ah, está lacrando. Não, não é isso. É porque esse ponto é usado de munição para o outro lado. Porque quando você fala disso, a outra pessoa que você está debatendo contra e que tem um pensamento contrário vai falar, ah, mas e aí, e os negros? Pô, não tem nem comparação você falar que branco foi escravizado se você compara com os negros. É um ponto que faz sentido? Faz. Mas é muito fraco no sentido argumentativo. Essa é uma questão tratada aqui. São exemplos como esses que eu considero ser, é, serem apresentados com... Cara, você não sabe nem o que você está falando. Não, aqui é um exemplo... Caralho. É um exemplo do nosso contexto, mas os meus vídeos anteriores provam isso. Provam isso. Você leu alguma coisa do programa? A gente já começou a disciplina ou você não está apresentando o plano de curso hoje? Ou não? Não, mas eu não terminei ainda. Eu quero voltar. Você vai depender o piroque também, porque as teorias dele não seriam a mim. Que? Nossa, grande argumento. Eu estou fundamentando, eu estou referenciando. Não, eu estou dizendo qual foi o meu... E não terminei. É, eu tento passar essas informações principais no começo, por isso que eu falo, essa uma hora intensa que é onde eu tenho que para causar tudo e aí depois as coisas são mais tranquilos. Deixa eu só concluir um minuto, coisa rápida. Só para o pessoal ficar ciente e o senhor também de qual é a minha verdadeira intenção, ninguém precisa acreditar, mas é essa. Exato, cara. Você... Eu acredito que o Yulker, ele é uma boa pessoa. Inclusive isso vale para você. Se você for uma boa pessoa, não perca seu tempo provando que você é uma. É uma dica mesmo. Eu acredito que a maioria de você está perdida por causa de movimento estudantil que é político e fomenta balbúrdia mesmo sou professor universitário e devo dizer que admiro sua coragem, Yulker. Seus vídeos são muito interessantes pois nos fazem refletir o quanto é importante escancarar essa realidade. Parabéns. Mete um assédio por assédio moral nele e de forma preventiva. Esse vídeo já serve como prova. Assédio moral é uma conduta abusiva e intencional repetitiva que visa desestabilizar emocionalmente uma pessoa, podendo prejudicar sua integridade física ou psiquiátrica. Assédio moral pode ser praticada por empregadores, superiores, hierárquicos ou colegas de trabalho. Não te dei a palavra. Como sempre, os que dizem que são defensores da democracia são os mais autoritários. Pai, minha perna está doendo. Qual o filho? A esquerda ou a extrema direita? Então, cara, para esse pessoal não existe direita. Existe só a extrema direita. Questionou o professor que é inquestionável na sala de aula? Não, você é de extrema direita. Eu não quero saber sua opinião. Vindo de um professor de história me deixa pasmo. Bem, pessoal, é isso. Eu acho que não tem muita coisa que eu possa acrescentar também. O Yulker me deu muito conteúdo. Dá pra maratonar muito o canal desse cara. E podem ter certeza que eu vou continuar trazendo mais conteúdo sobre isso pra acabar zoando esse pessoal que é nojento pra caralho. Enfim, esse é o vídeo de hoje. E claro, dá um like e se inscreve.